Já é agora dia 29, dos 5 às 18 horas, tem Brasileirão, sairia a rodada 8, o todo poderoso Corinthians recebe o Mequim, América Mineiro, entendeu? Na briga por três pontinhos, e aí não tem o que fazer, né galera? Aqui a gente faz análise e estatística, o último dia 28 agora a gente acertou metade dos vídeos de análise aqui, com o placar exato galera, não tem o que fazer, vai lá e conferir eles pra você ver. Ah, esse jogo aqui? 1x0 Corinthians, pai, não tem o que fazer, quando o jogo acabar, você volta aqui e me cobra. Ah, amigão, e aí que negócio, você acha que vai dar o placar? Coloca nos comentários então quanto é que vai ficar o jogo, já curte, compartilha nos grupos pra galera não ficar de fora, e me segue, que aí você não perde nenhum jogo, porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui. E é isso aí, galerinha, verifique no meu perfil vídeo fixado junto a 321bet, melhor casa de apostas do Brasil, e é isso aí, valeu, falou!